Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e trazendo pra vocês mais uma jogatina insana de DC Universe! Sim galera, estamos dando continuidade a raid Paradox Flux, essa raid que veio junto aí do aniversário de 10 anos de DC Universe, onde a gente está dando uma voltinha aí pelo passado do DC, beleza? E cara, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, isso, se inscreve nesse canal, meu parceiro! Ih rapaz! Não esqueça de deixar seu like, deixe aquele like monstruoso que só você pode dar e ajuda demais no nosso trabalho aqui e não custa nada pra você! Ative as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente lançar aqui no nosso canal sobre DC Universe e demais jogos do gênero, beleza? Então galera, o que a gente vai fazer agora? Basicamente, o que você não deve fazer aqui é avançar que nem um louco pra cima dele. Como não temos tanque, a gente vai ter que usar uma outra estratégia pra acabar com ele bem rápido. Sério? E aí é o seguinte, pra chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no vídeo passado, a gente vai ter que dar Skype aí, tá? Você dá um Skype, esquece os mob e passa direto pra cá, tá? E aí o que é que vai acontecer? Galera, a gente tá aqui só com um troll, que ele é muito bom, esse controle é muito bom e o nosso healer também tá mandando muito bem, tá? Como nós não temos, né, tanque, então a gente vai precisar muito dos debuffs do troll aí pra gente derrubar logo esse bicho, apesar de estarmos no formato evento, tá ok? Mas aqui também vai estar valendo aí todas as fits necessárias. Uma das principais é que você não morra durante a batalha, lembrando que esse aqui é um dos mais difíceis dessa raid, tá? Esse aqui vai ser tranquilo. Tranquilo? Assim, né? A gente tá tentando aí conseguir os fits, beleza? Ah, e por falar em fit, cara, olha só, tá meio... Nossa, o cara é muito sinistro, ele é muito bravo esse bicho. A gente veio pra cá, cara, com uma build específica pra causar dano crítico em grande quantidade. Sim, a gente tá com foco em dano crítico. Existe isso? Claro que existe, meu parceiro! Senão eu não estaria trazendo pra vocês. Essa build, sim, ó... Essa build, ela é um tanto quanto controvérsia, tá? Tem gente que vai aceitar e tem gente que vai dizer que não, que não é bem por aí, que não é assim que funciona. Mas eu vou falar pra vocês que ela funciona e funciona muito bem, tá? Com foco em dano crítico. Porém, você vai precisar também de uma arma consideravelmente boa, tá? Por quê? Porque você vai contar de vez em quando com o ataque crítico da sua arma. Como eu uso Brawler, que basicamente seria briga, tá? O que eu faço é apenas um golpe. Nossa, cara! Olha aí como a nossa rira tá se segurando. Bicho! Ah, mano, eu não acredito, cara. Eu não acredito. Olha esse vacilo, mano. Eu esqueci de colocar aqui um dos itens necessários, que são os Trink. Ah, meu Deus. Eu vou trocar aqui rapidinho. Você não merece estar aqui entre nós, seu merda. Pronto. Vou trocar aqui. Rapidinho. Colocar. Tá? Colocar esse coraçãozinho partido aqui, que você pode conseguir aí no evento do Valentino's Day, né? O evento do dia dos namorados. Existem dois tipos. Esse aqui do coração partido, ele é pra DPS. E o outro, ele pode te curar. Nossa, velho. Que isso? Tá lagando o servidor? Que lag absurdo. Só pode ser lá. Será? É possível, mano. Isso só acontece com os boss mais casca-grossa. Se fosse outro tipo, tava tranquilo. Ai, meu Deus. Mas, ok. Vamos lá, galera. Vamos se concentrar. É, são coisas que acontecem. Lembra aí o seguinte, que você também, apesar do servidor estar no lagado, se você estiver no meio da jogatina, lembre-se que você também vai ter que se proteger, porque você pode acabar morrendo de qualquer forma, tá? Meu Deus, fica muito complicado. Olha. Bom, pelo menos a gente já tá indo pro saco. A gente tá mandando bem, né? A galera tá mandando muito bem. Nos ataques. Nos ataques. E olha só. Deixa eu me afastar aqui. Aê, meu irmão. Já conseguimos mais um. Tá? Isso, mais um feat, tranquilo. Agora prestar atenção. Uma coisa que eu vou estar falando aqui pra vocês. Alguns jogadores devem ter passado por isso. Normalmente, quando tá muito lagado assim, cara, você ainda recebe dano e pode acabar perdendo o seu feat aí. Então, tenta não morrer aqui dentro, que é muito importante você garantir esse... Meu Deus. Foi isso. Loucura, velho. Loucura mesmo. Beleza. Tenta não morrer. Tenta se defender. Usa aí algumas coisas que estejam funcionando pra você pra evitar. Beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Ative o sininho pra receber todas as notificações. Tudo de bom sempre. Valeu e... Tchau! Tchau!